Ei, tudo bem? Eu sou Guilherme Luthier e nesse vídeo nós vamos aprender duas coisas. Primeiro, nós vamos aprender a isolar a escala do contrabaixo, deixando só os trastes expostos e depois nós vamos aprender a limpar os trastes, a tirar toda a sujeira que fica nele, de suor, agarrado, por causa da transpiração da mão. Beleza? Peço aí que, se você gostar desse vídeo, que compartilhe ele com seus amigos e, por favor, deixe um comentário abaixo do vídeo. Isso ajuda a gente no YouTube, tá? Como referência. Beleza? E outra, eu vou também, vou saber se você achou o vídeo legal ou não. Se você conseguiu fazer da maneira correta ou não. Beleza? Então, aguarde o seu comentário aí e bom vídeo pra você. Bom, aqui tá o contrabaixo. E lembrando aí que essa escala, ela é escala invernizada, verniz brilhante, né? Dá pra gente ver que o verniz dela, que aí ela tá brilhando aí. E também dá pra gente ver que ela tá bem suja. Os trastes aí são todos sujos e oxidados. Então, como que a gente vai fazer pra tirar essa sujeira toda? O que a gente faz? Primeiro aqui, nós temos que isolar toda a escala. Colocando a fita bem no cantinho do traste. Pra deixar só o traste exposto. Não precisa de tampar toda a escala. Aqui vai tampar porque as casas vão ficando menores, né? Vou dar um pause aí pro vídeo não ficar muito grande. E na hora que eu isolar tudo, a gente volta. Beleza? Bom, agora eu já isolei a escala toda, tá? Pra você saber mais detalhes aí de como isolar a escala, é só você ver o vídeo que está aí escrito aí. Se eu não me engano, tá escrito Isolar Escala de Verniz Brilhante. Escala Pintada com Verniz Brilhante. Se eu não me engano, tem escrito Marcos Miller. Que é a escala de contrabaixo Marcos Miller que eu isolei. Pra você saber mais detalhes de como colocar a fita bem no cantinho. E aqui quando a fita pega no outro traste, o que acontece dela pegar, aí é só você ver o vídeo. Beleza? Aqui, dá pra ver que está toda isolada. A fita está bem no cantinho. Que ela tem que estar bem no cantinho mesmo do traste. Bem no pezinho. Toda ela ter isolado. Esses detalhes aí vocês vão ver lá no outro vídeo. De como isolar escala de verniz pintada com verniz brilhante. Bom, agora que eu já isolei... O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma esponja de aço, tá? Pegar uma esponja de aço. Esse trabalho aqui nem precisa de você tirar o braço. Se você quiser tirar o braço do instrumento, beleza. Eu te aconselho quando você for fazer isso, quando for fazer uma troca de corda, alguma coisa assim, que você dá uma geral. E isso aqui é legal você fazer todas as trocas de corda. Independente se ele estiver bem limpo. A não ser assim, que você limpou ele há uma semana, claro. Mas é bom você sempre fazer isso. Porque aí você vai tirar toda a corrosão que está aqui. Que vai evitar dela passar para a corda. Tá? Porque é isso aí que faz com que a corda... Ela desgasta mais rápido. Essas corrosões aqui. Tá? Se você quiser tirar o braço, voltando aqui no braço, eu te indico tirar o braço e fazer a limpeza dele todo. Mas se você não quiser, for só a limpeza do braço aqui mesmo, você pode deixar no contrabaixo. Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar a esponja de aço, os trastes. Nós vamos fazer um polimento. Aqui eu não isolei aqui. Porque... Se você quiser isolar, beleza. Mas aqui nós vamos apoiar só em cima do traste, assim, ó. Dessa forma. E vamos passar a esponja de aço. Esse aqui já estava um pouco limpo. Tá? Mas dá uma olhada nesse segundo aqui que vocês vão observar como é que ele está. Como é que ele está todo marcado aí. A lateral dele. Os dois lados, tá? Aí nós vamos pegar a esponja de aço, apoiar em cima dele aqui e esfregar. Sempre dessa forma, tá? Sentido comprido, comprimento do traste. O ideal é você ter uma ferramenta como essa aqui, tá? Para você apoiar o braço, para ele não ficar para lá e para cá, assim. E aqui ele, que você apoia aqui em cima, ele fica firme. E aí o braço não vai ficar balançando, tá? E sempre em cima de uma mesa, firme assim. Porque senão essas malhas aqui da esponja de aço pode cair, pode arranhar se você colocar o corpo em cima. Logo depois que você passar. Então, isso aqui é o ideal você ter isso aqui. E aí Uma dica que eu dou a você aí é que sempre vai virando. A esponja, porque o corte dos fios vai ficando cego. A cada traste que você passar, você girando um pouquinho. Só de você não deixar no mesmo lugar, já melhora bastante. Opa, esqueci de um detalhe aqui. De mostrar para você, tá? Mas Antes de você Fazer Isso aí Você pode Você pega uma fita Assim E coloca aqui para proteger O contrabaixo, tá? Esqueci de mostrar isso para você antes. Você não vai passar ali, mas é só para as malhas não caírem aqui e caso aconteça de você pôr a mão e não arranhar. Principalmente se for contrabaixo escuro, de pintura escura, que aparece muito mais, os riscos aparecem. E aí E aí E aí E aí Bom, agora eu já passei a esponja de aço, eu vou limpar aqui Pra não acontecer de arranhar aí Você passa uma escova e na bancada que você usa também você passa a escova limpando Agora uma dica especial que eu dou Bom É assim que limpa os trastes do contrabaixo de escala invernizada com verniz brilhante Dá pra você ver como é que tá brilhando agora E está pronto pra receber as cordas Certo? Dá pra você ver que tá bem limpo Bom, tá aí mais um vídeo que eu queria compartilhar com você E mais uma vez peço aí que você deixe seu comentário Do que que você achou do vídeo E se você conseguiu fazer ou não, tá? E peço aí que, por favor, um like Se foi legal E compartilhe ele com seus amigos Beleza? Então valeu, um abraço E até o próximo vídeo E aí